Por acaso, não sei decor, não sei decor. Mas podemos ir sabendo através da imprensa ou do vosso site. Há três que me vão dar especial gosto, já estão marcadas e confirmadas, que é no Porto, no Sá da Bandeira. Isso vai me dar um grande gosto. Porquê, Mico? Não sei, porque já há muito tempo que não vou ao Porto. E este espetáculo no teatro, no teatro com o Sá da Bandeira, para já isto está a ser uma experiência única para mim. Nunca fiz teatro, nem intenciono de fazer. Não é a minha área, mas nunca estive em palco com duas pessoas, entre com mais pessoas com o Sónio também, que representam há muito tempo, a falar com elas. E a contra-scenária é muito gira. É uma experiência que nós estamos sempre a aprender. É uma experiência novíssima na minha vida. E, portanto, transpõe-se para outra zona do país. Especialmente o Porto. O Porto é um público muito especial, não é? É, vai mudar um gosto especial. Mas todos os artistas conhecem o público do Porto com um público muito, muito caloroso. Não é só do Porto do Norte. O público do Norte... E do Sul também. Os alento jantos são um povo muito animado. A mim vão ser assim muito devagarinho, se é mais lento. Achas que vão levar mais tempo... Mas isso mesmo que aos outros. O Mico está aqui muito comedido, mas ele é surpreendente no espetáculo. Porquê? Ele agora que não está a ouvir... Diz-me lá, meu irmão. Porque nós... Ele estava com imenso medo e dizia, porque eu não sou ator, eu não sou ator. Está bem, mas aqui tu não és ator. Tu fazes ti, porque nós fazemos de nós. Pronto, somos nós que nos armamos a empresários. E depois, lá está, a contratar um elenco de luz que nos falha e, à última hora, nós temos que fazer de... E, depois, é muito engraçado, porque, além de fazermos de nós, é tudo no palco à vista do público. Portanto, temos poucos recursos, recorremos a uma coisinha que pomos para tentar fazer de... Não há caracterizações, não há nada que se aproxime ao outro programa que nós fizemos. Aliás, porque este espetáculo nem sequer tem nada a ver com o programa. Olha, o que nós estamos a ver ali atrás. Temos ator. Mas, de facto, o Mico é muito engraçado, porque ele depois de voltar... É uma quantidade de improviso muito grande. E tem humor. Tem humor. Tem, tem um humor muito frófico. E é muito subtil. É muito subtil. Isto não tem nada de subtileza, antes que eu falo aqui. Isto é subtil. E, como dizem, temos os camarins. Nós fazemos tudo à vista do público. Tudo à vista do público. Eu acho que isso é muito interessante. E, também, tem de uma grande simplicidade. É o que é? O que são vocês? São vocês. É um gosto que as pessoas têm em ver-vos. E ver-vos a vocês a divertir. E, pronto, aqui o meu público já está encantado só de ver aquelas... É só até 3 de junho. Só até 3 de junho, as senhoras. E é a outra oportunidade que têm de me ver de saias. Pois isso. Eu, ali, também sou bissexual. Portanto, isso das saias nós nunca sabemos, não é? Pode ser que um dia tenhas que fazer de escoces e vestir um quilte. Lá está. Vocês divertem-se muito uns com os outros. Já aconteceu, assim, alguma peripécia daquelas que... Passado o nervosismo das estreias, já estão mais à vontade para... Fazer partidas uns aos outros, por exemplo. Elas estão a acontecer todos os dias. Todos os dias. Mas, assim, uma mais engraçada foi... Numa canção que a banda não toca, é só o Mico toca a guitarra, o volume... Ele não reparou, mas ele testou a guitarra e, na hora que a entregam, o volume estava baixo e ele começou a tocar e eu fiquei preocupadíssima. Não se estava a ouvir a guitarra, só se ouvia as nossas vozes. Fica tão perturbada que me enganei na letra e fiz uma rima toda ao contrário e pus o Mico a bevinho, numa coisa que não tinha nada a ver. Pronto, ele fez assim uma cara, uma estranheta... E é que havia de ser o bêbado, não é? E ele disse-me isto em palco. A partir daí, nós dois olhámos um para o outro. Ele continuou a tocar e não conseguimos cantar. Porque só nos ríamos, os dois. E o público... Quanto mais contagiante, o público percebeu que vocês rirem por vontade de rir, porque alguma coisa aconteceu. E eu acho que este espetáculo deve ter muito essa interação com o público. Quanto mais proibido for rir, mais vontade nos dá. É como a gente... Quando nós contamos no enterro e alguém diz qualquer coisa e começamos a rir no enterro, está tudo a chorar e nós, quanto mais choram, mais nós temos vontade de rir. É horrível. Já aconteceu. E ali foi mais ou menos a mesma coisa. Não podíamos rir e depois não conseguimos gravar a música. Mas correu bem, foi muito mais divertido. Foi mais divertido, porque às vezes já a banda estava toda a tocar a música e nós não conseguimos mesmo cantar.